Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mauá Memória, hoje com texto de William Bull Chart, São João, berço das pedreiras e palco dos canteiros. De acordo com o depoimento de Antônio Del Dono, o ex-canteiro em Mauá, o São João e Aras Adjacentes nasceram com o crescimento da exploração de pedras ainda no início do século XX, ao longo do antigo Caminho do Pilar, depois denominado Estrada das Pedreiras ou Estrada da Gruta e hoje Avenida Barão de Mauá. Na época eram muitas pedreiras em atividade na região, rica em granito, utilizado principalmente na confecção de guias e paralelepípedos. Entre tantas, destacava-se a de Rafael Pellegrini, em funcionamento desde 1910, na área onde hoje estão o núcleo habitacional do Kennedy e as partes da escola municipal Cora Coralina. Também merece referência nesse contexto a empresa de estradas e pavimentação limitada, em funcionamento na grande área onde hoje está o conjunto habitacional Pajussara, em frente à atual Unidade de Saúde São João, ao longo da Rua do Britador. Note-se que o investidor Dorival de Almeida administrava concomitantemente a pedreirinha situada no atual Jardim Sílvia. Na década seguinte, inicia-se a extração de pedras, no então Sítio Canadá. Antônio Matrone, aliás, partes remanescentes desse empreendimento ainda estão no interior da escola estadual do Jardim Canadá. Já a partir da década de 30, sobressaiu-se na então Chácara dos Padres, hoje Estrada do Carneiro, a pedreira dos irmãos Milanese, tanto pela quantidade de trabalhadores, cerca de 50, quanto pelo volume de artigos comercializados, entre os quais destacavam-se as cantarias destinadas à Catedral da Sé. Contudo, acerca dessa importante atividade econômica, pouca documentação restou para análise. Podemos citar, por exemplo, o livro dos registros dos empregados da firma de João Del Dono, escrita na Delegacia Regional do Trabalho, em São Paulo, em 26 de dezembro de 1951, cujo registro do primeiro canteiro retratamos. A empresa aberta, com capital de 50 mil cruzeiros, no atual Parque Ecológico Santa Luzia, contava com os seguintes canteiros, cujos vencimentos eram pagos por empreitada. Rafael Del Dono, Antônio Raimundo dos Santos, João Segate, Francisco Del Dono, José das Neves, Adelino Rodrigues, Reinaldo Del Dono, José Rubens Gonçalves, José Rogério Gonçalves, Lívio Lagol, Geraldo Lagol e Armando Lagol. Esse foi mais um texto, um podcast aqui do Mauá Memória, texto de William Puchart, texto de William Puchart, publicado no dia 15 de 5 de 2004, no Jornal de Mauá. Obrigado a todos que acompanharam o texto e para mais informações sobre a cidade é só seguir o nosso canal e toda semana tem novidades aí sobre a história de Mauá. Obrigado a todos e até mais!